Música Salve galera! Beleza! Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy E hoje eu trago pra vocês o meu primeiro Gameplay de Playstation 1 Sim, o Play 1, famosaço Todo mundo teve um, não tem como justificar alguma coisa dentro disso aí né Bom, então vamos lá Modo carreira Eu vou colocar uma nova carreira aqui, eu já tenho uma na verdade Mas eu vou colocar uma nova Porque esse daqui dá pra fazer a saga completa Tony Hawk para Skater 2 Com vocês Bom, eu gosto de jogar com o Bob Burnequist Vou jogar com ele de novo Né, continue Apesar de eu não gostar muito de quando você aperta pra cima e bola Ele faz o varial Só que o varial dele é meio doideira Acho que é body varial É muito demorada a manobra Então se você faz algo sem querer no meio de um monte de manobra que você estava fazendo Você cai Capota Adeus Já era Mas vamos né, assim tá Mas essa fase aqui eu considero bem fácil, bem simples Ela é pequenininha também Acredito que vamos acabar rapidinho Vamos lá Primeira missão Oh Vamos lá Vamos lá Super speed Super speed Oh, toda hora eu erro isso aqui, hein? Foi! Pronto, missão de pontuação também já acabou. Agora acho que falta... Mais uma missãozinha. Ah é, deixa eu pegar aquela grana lá. Oh, fartou! Pô, era bem pegar o negocinho do piloto ali, velho. Mas tá aí, quase a fase inteira já, né? Falta só pegar os pilot wings, né? E pegar todos os dinheiros aí da fase. O único que tá difícil agora ali é o que tá em cima da lâmpada. Mas vamos lá. Aí, falei que essa manobra é do mal, cara. Lá se vai o helicóptero. Segura, peão. Aí é a base. E pegar o último ali agora. E pegar a última ali agora. Sim, pra quem tá se perguntando Tony Hawk eu sou um pouquinho viciado Não peguei Acabou Vamos encerrar a fase aqui então Acabou 100% da primeira fase Agora vamos aí para a segunda fase Se não me engano é a fase da escola A fase da escola é muito da hora As missões já começam a complicar um pouco Tem algumas coisas que é até meio difícil de fazer Capaz de eu não conseguir, então Não chorem Não conseguir o que eu quero dizer Dentro de um gameplay, tá? Porque eu tenho 20 minutos aí pra passar essas fases pra vocês Então eu não sei Se vai dar, mas Você anda dentro do esquema aí Vambora O que couber aí, vambora Já carregou Fazer a primeira pontuação aí, gente Oh, essa ia ser da hora, hein? Mas vamos embora, vamos embora, vamos embora Lembrando aí que eu não estou com cheat nenhum Não estou com nenhum código aí de Equilíbrio permanente, nem nada Oh, varial de novo Esse varial não dá, hein, cara Tem que tirar ele das manobras do Bob Burkitt Acho que agora já deu Ah não, é 100 mil, verdade Agora já deu Pegar a grana ali, então Pra mim, esse é o melhor Tony Hawk Que já saiu de todos Até os que saíam hoje em dia, hein Pra Playstation 3 Xbox Xbox Pra mim, esse aqui é o Fatality dos Tony Hawk, cara Não vai dar tempo de fazer mais nada Então vamos pra essa daqui Pronto Fazer um Heelflip entre as duas casas ali Beleza Já terminamos aí todas as missões de pontuação E há o Heelflip aí, Kickflip Em cima da casa Não quero ir pra outra fase ainda Vamos zerar, bater final na fase aqui Bater final Vamos pegar os sininhos aí, então Pegar o Skate Eu sei que ali pra baixo tem outro Mas o caminho aqui por cima fica melhor, tá, galera Não, não sobe Vamos fazer os três Corrimões Corrimões, Corrimões, Corrimões aí Um Opa Vazul Oh, pulei muito alto, cara Vai que você não vai dar tempo Tá de suíra Aí Bom Vamos fazer o Corrimão lá Que esse aqui já viu que não vai dar tempo mesmo Tá aí Mais uma Aí tem que pegar agora Secret Tape Pegar cinco campainhas Vamos pra cinco campainhas E os cinco passos aí de De busão, acho que é, né Vamos lá Opa Ah não, o passo de busão já peguei Pegar as letras do Skate E as campainhas Pegar uma grana aqui já Vai, vai, vai Filho Não rola nem não Tá capotando mais Esse aqui foi o jogo que eu mais joguei no Play 1 Tony Hawk Pra Skater 2 O 1 também era legal Mas não era tanto quanto esse E como eu já disse Pra mim Tony Hawk Se resume nesse jogo Uou Só falta mais uma Opa Uma letrinha ficando aqui Rapaz Tentar fazer uma coisa Meio maluca aqui agora Ah, não chega É muito longe Aqui não tem mais nada Agora pega de primeira, né Então é isso aí Vamos começar de novo já Falta só a Secret Tape E os dinheiro, cara Tá fácil então, hein Tá fácil, tá fácil Pegar a Secret Tape primeiro Porque ela exige um pouco de Façanhas do mal Eita Se eu não soltasse ia cair então Vamos lá Isso Agora é ali Galera, desculpa o corte do vídeo aí Deu um rolo Com a minha câmera Então eu tive que dar uma paradinha Foi mal ainda Mas Está aí Quase acabando a fase Linda Eita Acho que falta dinheiro Só de cima da casa No começo da fase lá Aquela lá é bruta, hein O que é aquilo? E aquilo? Eita Acho que foi ser mais rápido Eu sair e começar de novo aí Para pegar essa última grana Grana, grana Minha grana Vamos lá Para quem não sabe A única forma de pegar ela É por aqui É aqui por cima Aí você passa reto pelo vidro Esta Aí você vai, vai Vai E não pega É isso aí, galera É isso aí É isso aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê Ih, falta mais grana ainda, hein Agora eu não lembro mais Ah, já sei Já sei onde está É uma notinha de 100 reais E uma de 50 Ó Uma está aqui Uma aqui Olha, tem mais uma nota de 50 Achei que era só uma São duas Vamos matar aqui Eita Ixi, 15 segundos Agora vai ter que ser livre Uma tentativa só Oh, eu vou Vamos começar de novo já então Se não for assim Começando de novo Começando de novo Começando de novo Dá zica Porque senão vai acabar o tempo Daí eu não vou ter feito Nada Eita Isso aí Agora vamos lá, vamos lá Ó Eita Nós Pegar a última notinha E passar de fase, né Oh, não é a última ainda Ah, tem uma em cima do prédio Uma em cima do prédio Rapaziada Vamos lá Uma aqui E uma ali Agora sim Ó, tá servindo de detonado Esse jogo aí pra vocês E aí And run Terminada a fase da escola Não quero que salva Oh, coloquei retry Vamos lá Não quero salvar Level select Bom galera Ele tava me avisando ali Que agora eu já posso gastar O meu lindo dinheiro Pra comprar novas habilidades Pro Bob Burkist Só que pra essa fase aqui Eu ainda não preciso Porque agora é um campeonato Eu vou comprar as minhas habilidades No final do campeonato Porque a próxima fase sim Requere Que eu pule mais alto Que eu tenha mais velocidade Pra fazer a pontuação necessária E pra pegar uma nota Que fica em cima de uma estátua Muito alta Então vou fazer só o campeonato aqui O campeonato também é rapidinho São três partidas de um minuto E eu tenho um esqueminha Pra ganhar uma pontuação da hora aqui Vamos lá, vamos lá Era pra ter caído aqui em cima Tudo bem, vamos lá Oh, o que que é isso? Essa eu não sabia dele não, hein Novidade Novidade Aí, agora já ficou uma pontuaçãozinha razoável Tentar uma última aqui, né Beleza Mais de 100 mil pontos Tá tranquila Tranquileza Todo mundo tá pra baixo de mim Com certeza que ninguém faz mais que 91 pontos 92 pontos nesse campeonato Só nos outros Os outros começam a dar uma dificultada Mas esse aqui tá tranquilo Vamos lá Essa é a música que eu mais curto desse jogo Essa é uma banda chamada Power 5,000, acho que é Muito boa Ó, 73 mil pontos de cara Agora rola aqui, ó Oh, achei que ia pular mais alto, hein Mago, hein Mais 44 Oh, galera Fiquei muito chateado agora Pegar essa notinha aqui já também Porque ela é difícil E já aproveitar pra fazer uma pontuação final aí, né Pra finalizar Com o Gold Key Né Mais 40 mil pontos aí 97, todo mundo com 91 pra baixo Como já falei já, rapaz Aí, não tem mais que 92 mil pontos, não Aê, começou mais ou menos Aê, mais 101 mil Isso aí que é manobra Isso aí que é Um, é, como que fala? Um, não ligado Ah, esqueci como fala Mas tá bom Oh, perdi 27 mil Mas tá bom Já ganhei o campeonato Já tô feliz da vida Aí depois é só pegar os dinheirinhos Estão fazendo essas pontuações E não precisam assim Fazer nenhum especial, hein, galera Porque o especial do Bob Eu não lembro de nenhum Teria que ficar abrindo lá A planilha de manobras E ficar olhando Mas Como não tá sendo necessário Por enquanto Não quero salvar Então vamos recomeçar a competição Só pra pegar os dinheirinhos E Bebel Acabar esse gameplay aí Pra quem não sabe O dinheiro fica escondido ali Tem que Destruir esse pedaço de toco aqui, ó Aí agora o poste cai Tcharam Passagem secreta Opa Pegar aqui embaixo tudo primeiro Ô, caramba Vão lá, vão lá, vão lá Tá tirando um ano Pronto Todos os dinheiros foram pegos Certo Vamos sair Vamos sair Level select Então é isso, galera Eu vou só comprar as habilidades aqui Então Vou lembrar vocês Que os meus vídeos são de segunda e quinta Tá? Às vezes pode soltar de manhã Pode soltar no fim da tarde Mas eu solto de segunda e quinta No máximo mais tardar No dia seguinte Tá? Porque Infelizmente eu também tenho trabalho E etc Então Me dificulta um pouco De manter o prazo certinho Em cima disso aí Mas Pode contar que Toda semana tem dois vídeos Tá? De sexta-feira tem o Dog News Inclusive Amanhã Tem um vídeo aí pra vocês E Bom, deixa eu ver aqui Vamos comprar o ar Yeah Velocidade Um pouquinho mais de óleo Manual Cuso bastante Gameball Acabou a grana já? Eita Então beleza Então é isso aí Estatísticas compradas Habilidades compradas E eu vou acabando o vídeo por aqui Não se esqueçam de curtir a página Do Facebook Do Gameplay do Boy www.facebook.com Barra Gameplay do Boy E De se inscrever aí no canal Curte o vídeo Pra saber que vocês querem Que continue a saga Do Tony Hawk Pryskater Dois Do Playstation 1 E eu conto com vocês No próximo vídeo Beleza? Valeu Falou E as ficas chegaram aqui com o jogo em japonês Não foi lançado uma versão americana Nem em português BR Nem nada Por isso Que ninguém lembra o nome desse jogo E até os caras que alugavam fitas locadoras de jogos Não falavam o nome desse jogo Falava jogo do Pato Donald Tá? Porque até o início do jogo Se você assistir o vídeo Um